Manuela Moura Guedes comenta a reação do marido críticas que fez a Cristina Ferreira. Manuela Moura Guedes mostrou-se firme e confiante na rubrica da Renascença Desculpa. Mas vais ter de perguntar e não fugiu a questões, nem mais sobre a recente polémica com Cristina Ferreira. Uma das perguntas colocadas pelas 3 da manhã esteve relacionada com os comentários que fez em relação a Cristina Ferreira devido à sua prestação no evento Web Summit. E qual a reação do marido, José Eduardo Muniz? Quando o seu marido reparou que tinha escrito sobre a Cristina Ferreira no Facebook. O que é que ele fez? Repreendeu-a ou fez like? Questionaram as anfitriães. Pergunta a qual a ex-jornalista respondeu não fez nada, silêncio. Para ele, esta reação é um meio caminho. Manuela Moura Guedes acrescentou ainda, mas também não quis saber, não perguntei. Somos duas pessoas, dois indivíduos, temos a nossa própria forma de ser e de lidar com as coisas. Eu lido à minha maneira e eu lido à dele, rematou. Joana Marques questionou, portanto, se um dia destes ele aparecer com a Cristina para jantar lá em casa não há problema. Divertida, Manuela Moura Guedes respondeu, saio eu para jantar fora. Para finalizar, o trio perguntou, quando lhe perguntam o que faz agora diz o quê? Doméstica. A resposta foi imediata, doméstica pode ser, domesticada é que não, atirou a comunicadora. Veja o vídeo deste momento. Loading igual a Lazy Framme. Cristina Ferreira quebrou o silêncio sobre as críticas que tem recebido desde que participou na última edição da Web Summit. Em Lisboa. Ainda que de forma discreta, a apresentadora da TV referiu-se aos comentários feitos ao seu nível de inglês. Feitos por vários internautas, mas também por rostos conhecidos, como é o caso da antiga jornalista Manuela Moura Guedes. Leia a notícia completa aqui. Veja ainda, Luísa Sobral critica Manuela Moura Guedes após ataque a Cristina Ferreira, bullying.